Sabe qual é o jeito que ela se veste, moço? Veste. Ai, meu namorado falou que eu me visto mal. Ai, minha amiga precisa. Moça, olha pra mim. Não, já não me ajuda. Eu tô. Não tem defeito nenhum. Tá bonita. Tá tranquilo. Deixa o cara falar, mãe. Ah, vocês não tão com cara de que tá... Vocês tão falando só pra me agradar. Não, você é bonita, sim. Não. Não tá cara... Não, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aqui, não tá? Não. Não. Ah, mas eu cansei. Que que é isso? 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 Fala! 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 Posso falar com vocês rapidinho? Pode. Ai... Moça, eu tô muito chateada. Homem... Homem não dá pra entender o que eles querem da vida deles, né? Homem é a coisa mais difícil que existe, ué. Você acha que eu tô me vestindo mal? Você acha que eu tô me vestindo mal? Acredita que ele sem vergonha falou que eu me visto mal? Eu não sei o que que é. Santalha, essa santalha é toda moda aqui. Brinco, olha, toda arrumada. Vê se pode. Eu tô bem assim. Tá ótimo. Você tá mentindo pra mim. Ah, quer saber? Eu vou ficar sem nada mesmo. Vou ficar sem nada, porque eu não quero mais saber. Vai moça, fala agora se tá melhor. Olha aqui atrás se tá bom. Pode. Casal, pode tirar uma dúvida com vocês? Sim. Ai moça, eu tô bem decepcionada, viu? Acredita que meu namorado falou que eu não me visto bem? Mas tá bom assim. Não tá bom assim? Sandália, brinco, toda arrumada. Sou obrigada a escutar isso? Tá bom. Você acha certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, quer saber? Eu não vou usar mais nada. Isso é assim? Não é melhor assim? Agora, nada tá bom pra aquele... O que que é, ó? Se nada tá bom pra ele, eu vou ficar sozinha. Enganel, tá? Langeria aqui, ó. Vermelha, sex. Vai, sai andando, sua insegura. Fala aí, João. Ô, João. Tô com uma corrida, hein? Já falo com você. Essa brigadinha tá sensacional. Vamos rir, vamos rir. Adalberto? Estação de Osasco, né? Vocês estão com bagagem, hein? Não, não. Não? Bala? O que foi? Que que é isso? Posso iniciar? Corrida? Não, que que é isso? Que que é isso o quê? Nossa, que pouca vergonha é essa. Ai, mulher, você nem sabe. Eu tava tomando um sol, você chamou aqui, eu vim correndo. Eu não trabalho desse jeito, não. Não, não deu nem tempo de pôr uma roupa, sabe? Pra ver lá, filha. Nossa, que piranha. Você tá gostando? Chupou. Chupou um pirulito aqui que você vai ser calma. Vem dedo do seu nariz. Nossa, calma. Que grosseria. Não, não vai lugar nenhum. Não, não vai lugar nenhum. Como você não vai lugar nenhum? Calma. Como você não vai lugar nenhum? Calma, você me tirou da minha zona de conforto. Vim aqui te buscar. Ai, você já? Você não dava bem que te colocar na roupa? Por favor, eu vou descer. Ai, mulher, não deu nem tempo. Calma. Não vai descer. Não, eu não posso cancelar a corrida aqui. Não, não vou cancelar a corrida não. Não, não vou cancelar não a corrida. A corrida não. Volta aqui. Volta aqui. Ei, vem você então. Nesse domingo você vai rir muito no jogo Cláudio Show. Ai, povo doido, viu?